E aí pessoal, só de boa? Voltando aqui ó, eita, eita, eita É nóis Pega um pedaço da pança, agora volta pra pança Aê moleque, é nóis Barriga suína com torreza, eita Deve ser bom que só o cacete que não E vamos embora, esquece de deixar seu like aí no vídeo Se inscrever no canal É nóis E o farolzinho que fechou, droga, eu nem tinha visto Tava aberto, tava no amarelo, na verdade Dava tempo pra dar uma cicada level hard Mas não foi, só mais Então valeu o último farol ali atrás Tinha dois caras vararam também Atrás os caras estavam colando aqui na traseira Então Eu dei foi logo uma cicada doida É, só doido O coração não aguenta Aqui tem um parquinho da hora Tá gravation? Tá gravation Olha o doido Pensei que ele ia voar, mano Ele armou as asas ali É nóis Ele me enganou É isso aí pessoal, muito obrigado aí por me acompanhar Pensei Ah, tem um samanda Eu vou tentar tomar um açaizinho agora Geladão Pense E essa repsol aqui Ah O cara que queria voar ali Olhou pra moto Falou Aí sim Ah Tô louco A repsol Acho que é essa 250 Tô zoando Tô zoando Enra Cansado, hein Ah, não tô de radar Mais dois ali Mais um aqui atrás São Paulo tá osso E moto ali também Ali cê é moto tão, filho Vamos, vamos, vamos Esticar Ah, vou ver se ele vai entrar pra cá Se ele for entrar Eu Sou ruim, filho Vou atrás Mano, olha a chuva que vem aqui Daquele dia Deixa eu explicar o vídeo aqui Tô defugando os caras E visei pra polícia Tá vindo aqui Nessa avenida aqui De boa aqui Pense Aqui tem a voz que desce Aqui Os caras já vieram Dali me olhando Eu já ganhei Tá mais do popozão Da gordinha Vai Aí o que Aí fio Aí eu já Fiquei no alerta Aqui, né Aí eu paramos ali na frente Tiozinho segurando O Trânsito O que eu fiz? Aí tinha um cara na minha frente Um atrás E os caras Tavam A moto atrás Essa acaba Azaque, ó 700 750 Aparece Tem um set ali Aí, mano, aqui eu tenho Esticadona E os caras só me encontraram Lá na frente Aí foi na hora Que os caras pararam aqui do lado Eu vim na 20 por hora Putz, meu amigo Você vai ter que ir direto Até cair na Francisco Morato Você vai subir ainda mais Tipo, você vai seguir Reto essa avenida aqui, ó Você vai A Francisco Morato vai reto Lá na frente Então é Marginal Falou? Foi nada Boa tarde aí Bora, Tiozão, caralho Já dá uma fuga doida aqui Tá vendo? Aí o cara para Olha pra trás Vê que moto é Aí é foda, né? Isso que é bom Aí tá a viatura aí na frente Entendeu? Tô gostando Que eu puli pro ultimamente Tá da hora Tem umas viaturas Olha Eita porra As belacinha balançando aqui Você é louco Aí a viatura saiu daqui E fodeu Aí quando você para assim Você já para aqui Porque daí se os caras Encostar atrás Você já dá uma volta de fuga Aqui Sempre pare com a rota de fuga Entendeu? Nunca pare desprevenido Aí vai os caras Do nada aparece aqui assim E fala É um assalto Eita, fodeu Mas eu lembro da placa dele BFF2266 Isso aqui, hein? Relaxa Eu tô costumindo De ficar vendo a placa dos caras F decorando, sabe? Caso precisar lá na frente Deixa eu arrumar minha viseira aqui Não abriu o farol ainda Porque esses doidos estão indo Esses doidos estão indo Por quê? São Paulo é assim, mano A gente só vive com medo A gente só vive já no modo contenção Entendeu? No modo No modo esperando o pior Os caras que estão aqui atrás de novo Ficaram presos lá Atrás do busão Ei Ô tiozinho Dá uma setinha aí pra nós Por que nos avisa assim A porra, decolei, moleque Vocês viram? Cê é louco Cê é louco Onulação do capeta Se o cara vem ali sem ver a onulação Aqui é radar de 40 Vamos ver quando a gente passa Aê, a 100 100 tá bom Só passar no meio Calma aí o farol Espera aí Vai entrar pra esquerda Fechou Agora tem pra direita E reto Quer dizer Mano, a maior coisa Quando cê pega A manha da moto O bagulho parece Parece um brinquedo Na sua mão Só não sei empinar De resto De resto eu faço qualquer desgrameira Nessa moto O senhor é meu pastor E nada me faltará Isso aí Eita cheio de churrasco Ontem eu fiz churrasco em casa Ontem não Mas assim Domingo Sábado Que é o dia segunda Churrasco da hora Sua família ali Os amigos Em breve eu tô A gente tá organizando De fazer um churrasco Com os motos formadores Só os mais chegados Fazer um bagulho da hora Trocar umas ideia Mostrar que ninguém Tem nada contra ninguém Todo mundo é feliz Entendeu? E pants Ai farol Ab logo Peste ruim Não quero tomar chuva não Aí foi aqui Aí eu entrei aqui A viatura tinha parado Daí eu comecei a ir assim Tipo mano Foi assim mais ou menos Foi essa velocidade aqui Olha a velocidade que eu tô Aí os caras começaram A ir aqui do lado também Os caras não querem Me ultrapassar Entendeu? Aí eu falei O quê? Esperar Aí esperei a viatura Avisei mano Os caras deram no pé A viatura foi atrás A viatura foi Na sede Como diz os manos Oi tudo bom? Ó o Lexus Lexus é bonito Tem o carro bonito da porra De lá pra cá De lá pra lá De lá pra cá Daqui pra lá Seja lá Eu fico só aqui Jogando o retrovisor Vendo se aí Tá vindo alguém Tem que ficar na espéria Tem que ficar na espreita Como diz os panos lá Olha Eita porra Aqui é um traveco Mano Sem desculpa Tá levando traveco Um outro hotel ali Ó Mulher que anda se empinando demais E querendo mostrar os cabelos Mostrar as coisas Isso se chama Traveco Mulher não né Que não é mulher Peta o tubo Moleque A porra Olha lá KTM Bonita essa moto 390 É nóis Desempenho desculpa Pelo menos Pedir desculpa Tá bom Eu já ia dar uma Acelerada na orelha dele Cara Quatro da terceira Faixa aqui Pra número um Aqui mano Você é louco Cheirou maconha Meu amigo Fumou cocaína Peste ruim Esse farolzinho aqui É mais ou menos Demorado Dá pra varar Mas Tiozinho aí Tá Tá Pans Bora Tiozinho Não vou entrar aqui não Que eu sempre vou entrar aqui Vou direto um pouquinho FDD 9001 Fico olhando As placas dos caras Ali na frente tem dois faróis Dois radares Um seguido do outro Mano Acho que esse mês Já tomei umas duas multas Que eu lembro Oi rada Tudo bom Meu amiguinho Tiozinho Ah é o churros Churros Oi Pabonha Vai curau Vai Pabonha Vai tiazinha Pode ir tiazinha Desculpa aí Por ter assoderado a senhorita Oi tiazinha A tiazinha É sorridente bonitinha Não é bonitinha Vai se beber Ah moleque besta É nóis Bom pessoal Vou jogar o videozinho por aqui Muitíssimo obrigado aí Por vocês me acompanharem Por se inscreverem no meu canal Se não inscreveu ainda Se inscreva E inscreva-se Você que não é cadastrado no YouTube Que só assiste mesmo E não Não é Não quer se inscrever Muitíssimo obrigado Bora peste ruim Maldita O cara ainda O cara te foi a barra Dois minutos Esperando Esperando Essa certeza Se eu tô deixando ele passar Bom é nóis Abraço Até o próximo video Fui